Fortaleza pode fechar com o craque do Fluminense. O Fluminense começa a se preparar para a temporada 2023, com a reeleição de Mário Bittencourt, os diretores se movimentam visando o próximo ano. E neste domingo, o clube tomou uma decisão importante, inserou o contrato de Paulo Henrique Ganso. O meia tinha vínculo até o final de 2023. No entanto, como estava sendo sondado por outras equipes brasileiras, inclusive com Fortaleza e poderia assinar um pré-contrato em julho, o Fluminense se antecipou e não garantiu uma renovação. Ganso está com 33 anos e foi um dos principais nomes da equipe ao longo da temporada. Segundo o GE, a não renovação está diretamente ligada à continuidade de Fernando Diniz no clube em 2023. O meia se tornou um dos homens de confiança do treinador e mesmo assim o clube resolveu não estender o contrato. Nesta temporada, Danso reencontrou o grande futebol que o marcou na passagem em outros clubes. Em 57 partidas, marcou 9 gols e distribuiu 9 assistências. Paulo Henrique Danso chegou nas Laranjeiras em 2019. No primeiro ano foi titular, em 2020 contudo, perdeu espaço para a chegada de Nenê. Passou 2020 e 2021 praticamente na reserva. Com Diniz no comando, o camisa 10 voltou a ser protagonista e um dos melhores jogadores em atuação no futebol brasileiro. É rapaziada. Parece mesmo que o ganso vai deixar o Fluminense. Você acha que o Fortaleza vai tentar contratar o atleta?